Testes de sistema verifica se os componentes são compatíveis. Nos testes anteriores, ou seja, em testes focados ali no componente e suas funcionalidades, você valida o que? O algoritmo, o código desenvolvido. Mas agora, nos testes do sistema, nós vamos validar a interação dos componentes. E nisso, se interagem corretamente e transferem os dados certos no momento certo, pelas suas interfaces. Ou seja, se os parâmetros de input estão corretos e o output está dentro do range de saída esperado. Então você tem, conforme já falado em vídeos anteriores, uma massa de dados de teste para sucessos e massa de dados de testes para falha. Durante o teste de sistema, os componentes reusáveis que tenham sido desenvolvidos separadamente, e também os sistemas de prateleira, o que eu não gosto, todo mundo sabe que eu detesto o sistema de prateleiras, podem serem integrados com componentes recém-desenvolvidos. O foco do teste do sistema é nessa interação desses elementos todos, beleza? Nesse estágio, componentes desenvolvidos por diferentes membros de equipes, então, podem ser integrados. Muitos sistemas, eles são grandes coxas de retalho, tá? Então, se você pegar, vamos pegar aqui o Microsoft Teams, que utiliza o Skype ali por baixo, tem outras ferramentas que são desenvolvidas por inúmeros grupos ou até mesmo empresas diferentes, que interagem e formam um produto maior, tá? Os testes de sistema, então, devem se centrar no teste de interações, conforme já foi dito. Por causa do seu foco na interação, os testes, né, baseado em caso de uso, é uma abordagem eficaz para este cenário. Você vai pegar ali, naturalmente, o caso de uso e vai testar, então, a comunicação entre os componentes. Diagrama de sequência também é utilizado, tá? Diagrama de sequência, então, ajuda a projetar os casos de teste. Pegas ali os casos de uso, aqueles quadros de requisito funcional, pega diagrama de sequência, projeta casos de teste de integração, de interação de componentes. Eles todos fazendo a comunicação corretamente, a integração será perfeita. Então, naturalmente, você vai testar massa de dados erradas para esperar saídas de erros, né? Muito bom. Então, vamos lá. Eu tenho ali, solicitar relatório. Relatório é uma massa de dados que vai, naturalmente, impactar na geração do relatório. E aí, naturalmente, que a informação passada ali em solicitar, como parâmetro, será utilizado, então, para relatar clima, obter e resumir. E é natural que a saída de resumir seja aderente, então, com o que se espera, quando for invocado em obter. Você vai analisar aquilo ali também. Você vai analisar o retorno de obter, bem como enviar relatório de retorno e responder ao relatório. Repare, você vai analisar tudo que foi de dados se gerou um output correto. Se um componente ali falha, é natural que a massa de dados virá errada. É natural que você também, ao solicitar relatório, lá no início, input dados errados, esperando que algum desses componentes pipoque. Por exemplo, você pode informar dados errados de estação meteorológica que não existe. É natural que o relatar clima vai pipocar. Se ele não pipocar, passar, opa, tem algo errado aí. Entendeu? Esse é o objetivo, então, de teste de sistemas. Todas as funções do sistema acessados por meio de menus devem ser testadas. Combinações de funções devem ser testadas. Nos casos em que a entrada do usuário é fornecida, todas as funções devem ser testadas com entradas corretas e incorretas. Se você colocar uma caixinha de texto e pedir para que ele escreva um número, ele vai escrever o M, um extenso, um extenso. É natural que você também tenha que testar todas as possibilidades, tá? Por mais idiota que a possibilidade seja, é uma possibilidade. No próximo vídeo, vamos continuar falando sobre testes. Até o nosso próximo vídeo. Até mais. Até mais.